Para lançar um navio na água, ele é posicionado em uma rampa especialmente construída para esse momento. A ideia é que, ao deslizar, o navio ganhe impulso e entre suavemente na água. O momento mais emocionante é quando soltam aquela corda ou cabo que está segurando o navio. É aí que a gravidade faz o trabalho dela. Às vezes, é utilizado algum sistema hidráulico para garantir que tudo aconteça de forma controlada e segura. E, pronto! Com a torcida e os aplausos da galera que está assistindo, o navio ganha as águas e flutua pela primeira vez. É simplesmente de arrepiar. Todo esse processo é resultado de muito trabalho, dedicação e esforço de uma equipe incrível que se empenhou na construção dessa maravilha dos mares. E aí, gostaram de acompanhar esse momento comigo?